Os leoninos? Pode soltar o sorrisinho aí, irmão! Fortaleza é devoto ao plano de Vosvoda e quebra tabu contra o Cruzeiro. O Fortaleza seguiu a estratégia de Vosvoda e foi recompensado. Trabalhado na dedicação de um treinador que conhece muito bem o seu elenco, o tricolor do Psy foi devoto ao plano e venceu o Cruzeiro fora de casa quebrando uma sequência sem triunfos que já durava três jogos. De quebra, destruiu um tabu de nunca ter vencido o rival no Mineirão. Aplicado, o leão conquistou três pontos importantes, ganhando fôlego num segundo tempo preciso após um primeiro de decisões precipitadas. Reativo, mas ineficiente. A proposta do tricolor fora de casa foi se mostrando bem clara na etapa inicial, o contra-ataque. Com Pikachu e Guilherme abertos pelas pontas e Galhardo como referência no ataque, o leão até criou chances, mas encontrou seus homens de frente em impedimento. Zé Velizon foi um dos bons nomes na marcação no meio-campo, e Pochettino tentava abrir o contra-ataque com o primeiro passe. Com a postura mais reativa, o Lyon viu a Raposa chegar forte em algumas ocasiões, mas João Ricardo fez um bom trabalho e garantiu o zero no placar nos primeiros 45 minutos. Guilherme, que voltou ao time titular após um susto no jogo contra o Bahia, teve a melhor chance do primeiro tempo na reta final ao puxar um contra-ataque, mas arrematar para fora. Não era uma boa apresentação do leão. Guilherme não aproveitou as chances criadas, Pochettino perdia muitas bolas e até Galhardo não se apresentava bem. Vojvoda colocou Caleb, Lucero e Hércules em campo. As substituições deram mais fôlego e velocidade ao tricolor, mas a última bola ainda deixava desejar. Aplicado, no entanto, o leão mantinha a estratégia do contra-ataque e chegava cada vez mais perto do gol. Até que depois de muito insistir, o leão foi premiado com a precisão do contra-ataque. Galhardo roubou no meio-campo, lançou Caleb, que serviu Lucero. Um contra-ataque de Almanac para o argentino colocar o Lyon à frente do placar. Um prêmio para um tricolor que mostrou garra e dedicação a um plano pensado muito antes do apito inicial. Dedicado, Vojvoda interrompe uma sequência negativa, sem vencer e sem marcar gols, que grava três jogos, respira no campeonato.